Agora a gente vai falar de um caso muito grave, gente, o Sindicato dos Médicos aqui do Espírito Santo tá alertando por uma prática criminosa da venda de atestados médicos em terminais do Transcall. Olha que grave, Jorge, a gente tá até mostrando essas imagens, você imagina, dentro do terminal as pessoas estão vendendo atestados falsos. Segundo o Sindicato dos Médicos, esses atestados vendidos valem entre 50 e 100 reais. O presidente, Otto Batista, disse que muitos que preocupam comprar esses atestados é pra apresentar no trabalho, só que não tem uma justificativa pra falta. O que eles alegam? Eles falam que estão lá com dor de cabeça, dor na coluna e pedem esse atestado. Esse percentual desses documentos falsificados entregues nas empresas chega a representar 30% desses documentos, desses atestados recebidos. É muita coisa falsa, hein, Isabela? Olha, pro jornal A Tribuna, um empresário do setor de supermercados, ele diz que essa prática é muito comum, tanto dessas adulterações no número de dias de trabalho e até de falsificações ou de atestados realmente emitidos por médicos. Eles falsificam lá um boleto, um atestado, mas também eles pegam de médicos que existem. Então essa ação fraudulenta é investigada pela delegacia de defraudações e falsificações e, além disso, quando há uma desconfiança, a empresa desse funcionário procura diretamente o médico que tá com carimbo ali. Aí vai descobrir a fraude. Em caso de comprovação da falsificação, esse empregado pode até ser demitido por justa causa. A CETURB também foi procurada e disse que não há o registro dessa prática. Com certeza deve ser muito ali na surdina, né, Isabela? É, a CETURB nem deve saber que isso tá acontecendo, né, mas tá aí o alerta. Pois é, o presidente do Sindicato dos Médicos falou sobre essa venda de atestados falsificados. Vamos ver. O colega médico nos procura até mesmo por estar envolvido num crime, né, e ele se depara com um atestado, com um carimbo dele, uma assinatura falsa e envolvendo o nome daquele médico, né. Então, hoje em dia a gente faz até um alerta, é fácil fazer um bloco de receituário, é fácil fazer também um carimbo, não existe exigência nenhuma. Então, dessa forma, os criminosos, os falsários, conseguem oferecer em pontos terminais, de ônibus, alguns lugares em mercados de Vila Rubi, em que ele consegue ali vender esse falso atestado para esse trabalhador, para poder ir trabalhar. Então, fica aí, ó, de cada dez atestados recebidos pelas empresas, três são falsificados, importantes a denúncia. Cara de pau, né, dessas pessoas, não pode, porque aí quando precisa do médico, precisa do atestado, a empresa já vai ficar duvidando, né. Então, fica aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó ó